Tira o carretão, vem curtir o carretão Banda 007 Se eu aceitar essas flores que você mandou Não pense que já vou lhe perdoar Uma lua e um bom champanhe vão faltar Se eu aceitar essas flores que você mandou Não pense que vão fazer eu esquecer As lágrimas que derramei por você Flores não sabem amar Flores não sabem chorar Flores não vão perdoar Seus erros a me amar Flores não sabem amar Flores não sabem chorar Flores não vão perdoar Seus erros a me amar Banda 007 Todos os meus segredos Foram armas pra você Príncipe, pensei que não existem Mas em você acreditei Me entreguei por inteira Te amei e amar ninguém Meu coração machucado Desacredita em você Se eu aceitar Se eu aceitar essas flores que você mandou Não pense que já vou lhe perdoar Uma lua e um bom champanhe vão faltar Se eu aceitar essas flores que você mandou Não pense que vão fazer eu esquecer As lágrimas que derramei por você Flores não sabem amar Flores não sabem chorar Flores não vão perdoar Seus erros a me amar Flores não sabem 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 amar